Olá, boa tarde. De acordo com uma resolução publicada hoje no Diário Oficial da União, todas as barragens a montante devem ser eliminadas no país até 2023. A medida da Agência Nacional de Mineração também proíbe definitivamente a construção de novas barragens de mineração nesse método, que era utilizado tanto na barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, da mineradora Vale, que rompeu no mês passado e deixou até agora mais de 160 mortos e mais de uma centena de desaparecidos, e também da Samarco, em Mariana, que em 2015 deixou 19 mortos e inúmeros danos ambientais. Quem tem mais informações pra gente sobre essa resolução é o diretor-geral aqui da ANM, Eduardo Leão. Olá, diretor, boa tarde. O que são barragens a montante e quantas ainda existem no país? Bom, barragem com alteamento a montante deu uma metodologia construtiva que foi muito comum aí na década de 70, 80, onde você faz o alteamento do barramento para dentro da barragem, ou seja, eu tenho um rejeito depositado e cada alteamento, cada crescimento do nível de rejeito, eu vou fazer o alteamento para dentro dela, ou seja, ela acaba sendo uma condição não muito segura por causa que você está apoiando um barramento em cima de rejeito, ou seja, material não classificado, que às vezes tem água, pode não ter água, e cada vez que você coloca o material, você consegue fazer uma mudança na densidade ali, ou seja, é sujeito a movimentações por baixo do barramento, e isso torna ela um pouco mais perigosa. E hoje são cerca de 84 no país, né? E quantas dessas são consideradas de alto risco? Bom, dessas de 84 existentes hoje, praticamente metade delas são consideradas com DPA alto, que é o dano potencial associado elevado, e essa resolução de hoje visa exatamente o descomissionamento ou a transformação dessas barragens até 2023. 2023, ou seja, as barragens que ainda estão em operação, elas têm até 2023 para pararem essa operação, para serem descaracterizadas, e as que já estão paradas, elas têm até 2021 para concluir esse processo. O que é o descaracterizar? Eu tenho a opção de fazer realmente a remoção da barragem, aquilo voltar a ser o terreno natural do que que era, seja um vale, ou seja, um plano, um platô, ou eu tenho como descaracterizar. Ela hoje é uma metodologia montante, e eu vou fazer uma metodologia ajusante, ou seja, vou fazer o envelopamento desse barramento, fazendo com que esse barramento fique mais grosso e consiga ter uma maior estabilidade e também previsibilidade. Ou seja, qualquer erosão, desnível de piezômetro e outros métodos associados para o barramento ajusante, é muito mais fácil de a gente trabalhar e de previsibilidade, que a montante, infelizmente, não conseguimos. E além da eliminação dessas barragens, a resolução traz outras proibições, né? Quais seriam elas? Além disso, a outra proibição, que já era de comum saber, mas a gente fez um reforço, um reforço é de toda barragem de calteamento amontante imediatamente tem que fazer remoção de estruturas físicas, escritórios, tudo que tiver ao longo da área de inundação dessa barragem. E nós esperamos que o mesmo seja feito tanto pela defesa civil ou pelas prefeituras na questão das populações que estão assentadas dentro dessa área de alagamento. Infelizmente, a nossa gerência é em cima da mineradora. A gente não pode fazer uma determinação para a sociedade, mas seria de bom grado. E outra determinação, diretor, são as inspeções diárias, né? Elas já estão valendo? Como que está funcionando? Para as barragens de calteamento amontante, desde a semana passada, foi feito ofício a todos os empreendedores para fazerem certas ações para tentar tornar um pouco mais previsível o que está acontecendo. As inspeções eram de 15 em 15 dias para todas as barragens. Desde a semana passada, essas 84 têm que fazer inspeções em 24 horas. Então, diariamente, tem 21 itens dentro do nosso sistema de monitoramento de barragem, SIG-BM, que têm que ser reportados diariamente. Seja altura de piesômetro, nível estático, como é que está o NA, o nível de água dentro da barragem. Se tem coisas aparentes, como problemas de drenagem, drenagem de fundo sendo interrompida. Enfim, são 21 critérios que diariamente têm que ser reportados para a gente. Ou seja, diretor, o governo está tomando aí todas as medidas para evitar novas tragédias, como a de Brumadinho e Mariana? Com certeza. Esse é um grande passo. A gente sabe que isso vai ter um certo impacto no setor, porque uma barragem de calteamento amontante é praticamente 60% mais barato do que o outro método. Então, realmente, empresas de pequeno porte podem sentir um pouco isso, mas estamos falando de vida de pessoas e de uma sociedade. Então, é uma ação que tem que ser feita. E também, só reforçando, a resolução está valendo hoje, mas ela também tem um período de 30 dias de contribuição. Então, mesmo os empreendedores ou sociedade que têm alguma melhoria ou alguma argumentação em relação a essa resolução, ele pode postar, pode entrar em contato com a ANM, que em 30 dias a gente vai recolher todas as contribuições e vamos propor se vai ter alguma melhoria ou não na resolução. Certo, diretor. Obrigada. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a resolução ou outras ações do governo federal, você acompanha na nossa programação ou nas nossas redes sociais e também pelo YouTube. Fique com a gente na TV NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto